Essa é de romântica, pra namorar Pior lugar, homens trabalhando Sem cana não dá pra ficar Às vezes eu sei, eu bebo mais o que eu preciso Até a TV sair do ar A grana se foi, não deve voltar Esse é o pior lugar, o pior lugar O desemprego é melhor que o verão Ao menos eu fico bronzeado Aproveito a imagem, coisa sexy, vou cuidar A TV de perna que o ar Eu sei que a luz deste filme é um dedão No pior lugar, esse é o pior lugar No pior lugar, esse é o pior lugar No pior lugar Mas você sabe, não é que eu seja durão Mas eu não choro, não Eu não choro, não Você sabe, não é que eu seja durão Mas eu não choro, não Na, 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 não Eu não choro, não Pior lugar, esse é o pior lugar Pior lugar, homens trabalhando Sem cana não dá pra ficar As vezes que eu sei, eu tempo mais do que eu preciso Até a TV sair do ar A grana se foi, não deve voltar Esse é o pior lugar, no pior lugar Esse é o pior lugar, no pior lugar Esse é o pior lugar O pior lugar, no 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 pior lugar Legal, legal A próxima é uma homenagem a Chuck Berry Esse é o crime É o seguinte, eu queria pedir pra vocês Hoje durante o ensaio Vocês se tocaram o cover de Talk About You Dá pra fazer? Vamos lá, é isso aí A gente não tava preparado Mas tudo bem Mas tudo bem